Olha, eu nunca pensei que eu ia ligar a câmera pra dizer que alguém hackeou o Bitcoin, ou então que pelo menos tentaram hackear. Mas um grupo hacker aí que tava sumido desde 2021, voltou agora com um novo propósito e querem quebrar a criptografia do Bitcoin. E será que isso é possível? É o que nós vamos entender agora. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta desse tema Finanças e Criptomoedas, aproveita pra se inscrever nesse canal, deixar o seu like, né jovem, que aí você me ajuda bastante. O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando aí esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, o Team TNT é um grupo hacker que havia sumido em novembro de 2021, mas voltaram à ativa com um novo propósito. Eles voltaram com a única missão, a de quebrar a criptografia do Bitcoin, algo nunca feito no passado por ninguém e considerada por muitos técnicos como impossível de ser concretizada. Em seu processo de segurança, o Bitcoin tem a mineração Proof of Work, que valida os blocos de transações e os adiciona à rede. Além disso, os nodes verificam os novos blocos e aceitam esses como processo de verificação descentralizada da rede. Como a segurança da rede segue em alta, com o hashrate do Bitcoin batendo recorde nos últimos dias, qualquer quebra do mecanismo de segurança parece impensável. Contudo, hackers querem provar a sua teoria e consideram incursões na rede. Os especialistas em segurança identificaram que o grupo hacker está realizando o ataque do canguru, que consiste em quebrar a curva elíptica usada pelo Bitcoin. E para isso, eles parecem ter construído um aplicativo descentralizado que foi instalado em computadores de vítimas. E que vão buscar quebrar a criptografia usada pelo Bitcoin, sem necessariamente apelar para a computação quântica, um antigo temor de estudiosos da criptografia. A equipe de segurança que encontrou a nova tentativa divulgou que, embora o Bitcoin seja um dos possíveis alvos dessa ameaça, o problema pode ser muito maior. Valendo lembrar que tudo que é relacionado com segurança digital nos dias de hoje envolve criptografia, sendo as curvas elípticas uma das mais seguras do mundo. Ou seja, caso o grupo hacker tenha sucesso em resolver essa criptografia, eles podem muito bem quebrar não apenas o Bitcoin, mas toda a internet. E bom pessoal, eu acho isso pouco, para não dizer muito improvável de acontecer, uma vez que a tecnologia descentralizada do Bitcoin é muito forte e praticamente impossível de ser corrompida. E bom pessoal, comenta para a gente se você concorda comigo e acha que isso é impossível, ou se você discorda e acha que isso realmente é possível, e como né, porque eu vou querer saber também. Muito obrigada por terem ficado até aqui, deixe seu like nesse vídeo e até mais.